E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Sobrevivendo Psicamente. Bom, esse episódio vai ser especial, porque eu vou falar, claro, de um e-mail que eu recebi, ele é curto, mas eu discutindo aqui com a minha esposa, a gente chegou pensando em uma forma, e aí eu vou jogar uma forma de ajudar mais pessoas que estão na mesma situação, que eu vou expor aqui, eu vou expor aí uma ideia que a gente teve aqui, que talvez dê certo, tá? Eu observo que na Alemanha acontece assim, né? Talvez isso vire uma coisa bem grande, bem nossa, por assim dizer, tá? Que a ideia tá surgindo dessa conversa que eu tenho aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. É uma menina, tá? Boa tarde, eu tenho 20 anos agora, na minha infância e começo da adolescência, tinha ataques de pânico devido ao bullying que sofri. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, fui em um psiquiatra que me ajudou muito e me passou um remédio, respira e dona. No começo, eu não falei pros meus pais, porque eu sabia que eles não iam permitir eu seguir com o tratamento. Eles são extremamente religiosos e narcisistas. Quando tomei coragem de contar, meu pai me perguntou quando eu iria me matar, e minha mãe jogou a medicação fora e disse pra eu ir orar. Depois que eu comecei a namorar, eu tive coragem de dizer pra eles o que eu sinto a respeito deles. Eles pararam de falar comigo. Eu não existo mais. Me ignoram tanto que preferem me empurrar ao invés de pedir licença pra passar. Mas observam tudo o que eu faço pra criticar. Escrevo isso depois de ver uma foto minha no computador, que eles nomearam como a foto da bruxa. Essas e outras pequenas coisas me machucam. Eu me cortei uma vez depois que meu pai me chamou de vagabunda. Eu tento não fazer mais isso, mas é difícil. Afastar os pensamentos ruins. E às vezes tenho pensamentos suicidas. Eu quero sair de casa, mas agora não tenho condições. O que eu posso fazer pra me manter forte em um lugar completamente tóxico? Obrigada, seus vídeos me ensinam muito. Eu vou falar diretamente com você agora, tá? Mas só que em alguns momentos eu acho que isso é um problema muito comum. O que você tá sofrendo. Primeiro eu quero te elogiar pela clareza de visão da sua situação atual que você tem, tá? Você com 20 anos, né? Você descreveu toda a sua problemática em poucas linhas, mas eu sei exatamente o que tá acontecendo, né? Você me resumiu, não precisa falar mais nada, né? E você colocou uma pergunta totalmente clara aqui. O que eu posso fazer pra me manter forte em um lugar completamente tóxico? Eu acho que só o fato de você se manter consciente dessa maneira já tá ajudando bastante você, tá? Muito legal. Eu não sei de onde vem essa antrip, em alemão, essa avolição, né? Essa energia, tá? Eu não gosto de falar energia porque parece meio pseudociência, mas essa energia interna, né? Que faz você se movimentar, né? Que deixa você animada, né? Que faz você levantar todos os dias pra se dizer parece que você tá tendo ela, né? Quando eu li aqui o que você colocou, eu não senti... Em alemão chama fala Leidensdruck, que é tipo... Eu não senti uma sofrência. Assim, os outros e-mails que eu li aqui, eu senti sempre um sofrimento quando eu lia, né? Puta, tá sofrendo. O seu... Não tô dizendo que você não tá sofrendo, tá? Você tem um problema, eu vou já chegar nele, tá? Você tem os seus sentimentos, você tem os seus problemas, você tem os seus conflitos, tá? Mas só que você tá com uma clareza aqui dizendo as coisas e a pergunta colocada tão resumida que... Eu posso falar algumas coisas pra você, tá? Eu sinto que eu posso falar algumas coisas pra você. Primeiro, você acha que sabe os pais que você tem, né? Eu não preciso falar. Você é um lugar completamente tóxico, pais narcisistas, né? Religiosos. Você sofreu bullying, né? Você teve ataque de pânico desde a sua adolescência, né? Começo da infância, começo da adolescência. Você já se cortou e você tem pensamentos suicidas, né? Você vive em um ambiente tóxico, tá? A gente tá a todo momento em contato com as pessoas fazendo transferência, tá? Isso tudo no nível inconsciente, tá? Então, sabe aquele lugar que você sente... que você chega e se sente mal? Aquela pessoa que... Ah, isso é uma energia, tudo. Isso tudo no popular, né? É sempre essa uma energia, tem a ver com o misticismo, o espírito, não sei o quê. Não, isso tem tudo a ver com transferência de inconsciência. Transferência do inconsciente, tá? Então, esses pensamentos que você tá tendo, muito provavelmente, assim, duas coisas que me ocorrem que você pode estar tendo. Uma, essa agressividade toda não é sua. Não é sua, eu não sinto isso em você. Essa agressividade toda vem do seu pai e da sua mãe. Isso combina... O que eu tô falando faz sentido porque eles são agressivos com você. Eles deixaram aquela foto lá, o nome da bruxa e tal, porque eles sabem que eles vão te atingir. Eles sabem, isso é inconsciente também, tá? Os seus pais não ficam planejando isso, eles estão no nível inconsciente, tá? Os seus pais, eles sabem que eles vão te atingir, eles sabem que você ainda tá ligado a eles emocionalmente, né? Eles sabem que eles conseguem te atingir. Então, eles fazem isso, né? Porque eles têm tanta raiva do que você tá se tornando, do que você é, que não é uma coisa que eles queriam, que eles imaginavam, que essa raiva vai pra você nos comportamentos pequenos do dia a dia, né? Tem muita coisa ainda que você... Às vezes você tá dormindo, eles vão falar alguma coisa, isso o inconsciente vai registrar, enfim, vai pegar toda essa agressividade, no fim das contas, né? Que é uma agressividade dirigida a você. E aí você pega isso, porque você não tá ainda, em alemão fala, abkegrenzt, que é tipo, você não consegue delimitar, ou você não consegue impor uma barreira onde você não deixe que essas emoções entrem, entendeu? essa agressividade dos seus pais, você não precisa receber ela, né? Existem maneiras de você bloquear isso, né? Isso como que faz? Né? Psicoterapia, né? Acho que psicanálise, psicanálise pra você, eu não sei, talvez você não tenha condições, eu não sei, procurar alguma coisa no Brasil, enfim, eu vou chegar lá. Uma coisa que você precisa aprender, se você não tiver condições de fazer psicoterapia, é você delimitar isso, é você não brigar com seus pais, mas você, tipo, saber que você é um indivíduo, que você tem as suas vontades, que você tem, você pensa do jeito que você pensa, né? E que seus pais não podem controlar, não podem controlar você, né? E toda irritação, eles podem ficar irritados com isso, né? Mas você não precisa pegar a irritação disso, você não precisa, tá? Essa coisa de, ah, tem que respeitar o pai e a mãe, eu odeio essa conversa, sabe? E quantos pais e mães não respeitam os filhos, né? Nesse seu caso aqui, tá ligado? Esses pais não sabem respeitar esse limite, né? Isso no nível racional, falando agora pra você conscientemente, mas no nível emocional é muito mais violento, tá? O que fazer, né? Aí vem esse vídeo aqui que eu falei que ia ser um pouco especial. Conversando com a minha esposa sobre a sua situação, tudo, enfim. Como eu não senti, como eu falei lá no começo do vídeo, Leidenstruck, né? Um sofrimento, que o seu problema, a sua pergunta é, o que eu posso fazer, agora, assim, eu quero sair de casa, já tá decidido. Você falou, eu quero sair de casa, mas agora eu não tenho condições. O que eu posso fazer pra me manter forte em um lugar completamente tóxico? Você já sabe o que você tem que fazer. Eu não vou ficar falando, ah, talvez sair de casa, você já sabe o que tem que fazer. Eu acho que pra você dar esse salto de sair de casa primeiro, você precisa de acompanhamento, acho que é bom ter acompanhamento, tá? Por isso, tenta achar algum psicólogo, acho que psicólogo é mais indicado pra você, mas vá no psiquiatra, nesse psiquiatra que você gostou, fala pra ele que você gostaria de fazer psicoterapia, não sei, psicoterapia pra você é bem importante. E agora, saindo da parte médica, psicoterapêutica, né, que é esse objetivo dos vídeos aqui, você perguntou, você não tendo condições, o que eu posso fazer pra me manter forte em um lugar completamente tóxico. É, é verdade, você tem 20 anos, como que você vai se manter financeiramente, você quer sair de casa e tal, né, e aí você tem medo de sair de casa, provavelmente, porque às vezes você pode não dar conta do recado, não dar certo, tudo entre aspas, e você tem que voltar pra casa e você fechou uma porta e você, enfim, é meio que uma insegurança que é normal pra sua idade de 20 anos, se você tivesse 30, 40 anos e tivesse insegura, ela ia falar, hum, complicado, né, mas com 20 anos ainda tá a insegurança de ir pro mundão é normal, tá, mas eu tive uma ideia, aqui pra você, você já trabalha, parece que você não tem problema com isso, parece que você já é você é muito carajoso, fala as coisas pro seu pai aqui, pra sua mãe, parece que você é independente, em certo grau, mas você gostaria de morar sozinha pra você ter essa, 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 essa delimitação, emocional, por assim dizer, então já que você não tem condições, vamos resolver uma coisa agora, então saia de casa emocionalmente, não tô pedindo pra você virar um vulcano no Star Trek, tá, sem emoções, um Spock, sei lá, mas você pode sair de casa essas coisas, você sabe que eles vão fazer tudo pra te provocar e pra te machucar emocionalmente, tá, se você já tinha ataque de pânico na infância, no começo da adolescência, você, provavelmente, eles já te tratavam dessa forma, desde essa época, né, e agora tá ficando mais consciente, né, então delimita isso aí dentro de casa, né, tudo que eles vão fazer e tal, como se fosse uma troca de favores, né, não se entregue muito, se delimite, né, esses pensamentos suicidas e esses pensamentos suicidas de cortar, né, isso é tudo inconsciente, tá, é inconsciente que eu tô falando, tá, eu posso falar diretamente pra você isso, isso, são pensamentos inconscientes pra você chamar atenção de alguma forma, pra seus pais repararem o quão legal você é, o quão uma moça legal você é, né, 20 anos com essa clareza falando, né, enfim, é, essa combinação de coisas faz você ter esses pensamentos e ter essa impossibilidade de cortar, tá, se você tiver com esses pensamentos suicidas constantemente, eu sugiro que você procure ajuda o mais rápido possível, tá, e, se você tivesse esse impulso de cortar ou chegasse a cortar, eu acho que aí sim você também, enfim, eu acho que você deveria ir no psiquiatra falar isso, eu acho que uma terapia cognitivo comportamental, pelo menos pra esses impulsos diminuírem, seriam bem efetivas pra você, tá, bem efetiva essa terapia, e agora eu vou pra uma, uma coisa que me surgiu aqui na cabeça, que talvez pode ser um movimento que começa aqui com os vídeos, aqui com o Psicamente, né, que é pra você ter condições pra você sair desse ambiente tóxico. Na Alemanha existe os VG, né, que são as repúblicas estudantis, né, e mas quando a gente fala república estudantil no Brasil, ah, é bagunça, tal, tal, mas não precisa ser essa república, você pode pegar pessoas e morar junto, então, quantas pessoas estão na condição que você está, né, no ambiente tóxico e quer sair e não tem condições, né, acho que tem muitos, deve ter até gente próxima a você, né, com a amiga e tal, então, porque o pessoal aqui do canal, cria um grupo no Facebook, né, de pessoas que procuram lugar pra morar, mas pessoas que vivem em ambiente tóxico e querem sair disso, né, claro, você precisa inventar uma maneira de você conhecer a pessoa, fazer entrevista, eu sei, mas criar uma comunidade de pessoas que vivem em ambientes tóxicos, né, onde tem fundamentalismo religioso, pais narcisistas, ainda fundamentalistas religiosos, né, então, fica aqui a ideia, né, com esse e-mail aqui, muitas pessoas estão assistindo o vídeo que também sofrem disso, né, vivem em um ambiente tóxico, mas não tem condições de sair, talvez vocês juntando três, quatro pessoas, né, que querem realmente sair dessa situação, talvez criar uma casa dessas seja até boa pra vocês conversarem um com o outro, né, é claro, conflito sempre vai existir quando você tem relações, né, mas, talvez seria uma alternativa, né, se você conhecesse mais três pessoas que estão na mesma condição, antes que você tivesse confiança, né, poderia sair, e aí depois que você saiu, a vida segue, mas você ainda é muito jovem, enfim, fica aqui a ideia de criar esse grupo aqui, né, no Facebook, né, de uma família tóxica, ambiente tóxico que vocês querem sair, né, talvez isso vire comunidade pra rolar emprego, enfim, eu acho que seria bem legal, né, ficou aqui minhas dicas pra você, hoje vai ser só esse e-mail, porque eu queria dar essa ideia também, né, bom, era isso que eu tinha pra falar, tá bom, eu espero ter ajudado e a gente se vê próxima semana, sucesso pra todo mundo. E aí Tchau!